Aleluia! Aleluia! Minha menina, o que será que o camarão estava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá. Esse homem sempre gostou de mim. A gente sabe lá as coisas. Oi! Minha menina, o que é isso, minha menina? Vai me dizer que a senhora ainda contribui. Oi! Ai, que pagodeira, meu irmão! Ai, que pagodeira, meu irmão! Oi! Eu conto essas coisas para você, que você é da minha família. Eu estou com 86 anos, mas eu estou me sentindo agora tão bem. Eu estou com um corpinho de mocinha. As minhas pernas precisam ver. As carnes estão firmes. Coi a mão! Coi a mão, homem, para ver. Coi a mão para ver. Até logo, minha menina. Não vai embora, homem. Tem outras coisas para mostrar. Eu não quero ver mais nada. Vai, planta a batata dela. Vem cá, bobo. Vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha. Pessoal, o negócio está feio, hein? Conta, seu poluído. Nós precisamos saber. Por que a mulher quer você? O mesmo que você quer. A mulher botou a ideia frixa na cabeça que eu tenho que desrociar você para casar com ela. Mas vocês não tem nada com isso, gente. Nem eu. Pois é. Eu já disse muitas vezes. Eu não matei ninguém. Pois nós também estamos sabendo disso. Mas a mulher quer que eu me desro... Opa, a palavra desganhante, que eu não acerto, meu Deus. Ela quer que eu desvorcie da sua mãe para casar com ela. E se eu não desvorciar para casar com ela, ela vai contar para o delegado, vai formar uma fofocaiada desgraçada... E você vai parar no xilindró. Se a dona Hermirinda, que mora aqui, que está aqui perto da criminologia, não viu nada... O que essa dona Dionísio tem para falar? Ela deve ter seus interesses para estar acusando o gusto. Eu atirei só de frente e ele morreu com um tiro nas costas. E depois seu revólver está descarregado, como é que saiu o tiro? E tem outro por menor ainda, né? Se o tiro foi para frente, como é que furou por detrás? Ai, isso está mais embrulhado. E quem está sofrendo com isso sou eu. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, a senhora não pode morrer agora, não. Vai tentando até nós crariar essa situação. Essa senhora viu, fala. Eu não posso pagar por um crime que eu não cometi. Se viu, fala, que é para nós ficarmos sossegados, mulher. Eu não vi nada. Eu não sei nada. Ai, não vou morrer. Não vai morrer, né? Nenhuma. Todo dia é polícia nessa porta. Eu não aguento mais. Vai chamar o padre, vai chamar o padre que eu quero confessar. Tá bom, não grita mais. Checa de grito. Eu vou buscar o padre, mas não tem que morrer agora, não. Mas você vai esperar. Quando o Ford morrer, eu aviso. Vamos, filho. Vamos. Então, vamos lá. Ai, despoja que a gente confessa e até o corpo ficar mais liviano. Bom padre, agora que o senhor sabe tudo, pelo amor de Deus, me entregue para o delegado. Não, dona Almerinda, o que a senhora confessou não posso revelar a ninguém. Não esqueça que a senhora fez uma confissão para Deus. Mas fui eu que matei. O senhor precisa falar para livrar meu gerro da cadeia. Não, isso não é possível. A senhora mesmo é quem deve falar. Até logo. Seu delegado, eu vim trazer uma novidade aqui que o senhor vai cair duro. O senhor precisa acatar minhas ordens agora. Vai mandar prender esse tarde advogado que está aí. Porque ele nunca foi advogado coisa nenhuma. Esse homem é um advogado fajuta que está aí. E outra coisa, precisa prender imediatamente a dona Dionísia. Foi ela, foi ela que assassinou o camarão. Você está louco poluído? Louco coisa nenhuma. Eu estive na casa dela e escutei toda a conversa. E para mim, um é cumprir-se do outro. É o que cumprir-se? Oi, seu delegado. Eu estava alinhando lá perto de casa e achei isto. Oi. E me dá a devoção. Aqui tem um D e um P. Deve ser departamento de... Departamento do quê? Também pode ser Dionísia, né? O que que tem aí? Depê. Ah, Polidoro. Dionísia Polidoro. Ah, sabia que meu filho era inocente. Agora que já está tudo esclarecido, é melhor me ser ir para casa e tratar de morrer. É, já está atrasada.